Pessoal, agora é meia-noite e trinta e sete, o furacão já está passando por nós, mas por enquanto a gente não tá conseguindo escutar nada, o pior mesmo vai ser as seis da manhã, então a gente tá esperando, mas ó, todo mundo já não tá dormindo, a galera fica andando pra lá e pra cá, porque é muita tensão, né, você não consegue dormir, todo mundo também fica meio que em alerta, porque você não sabe o que vai acontecer, você vai ter que, sei lá, escapar para o lugar, mais pra cima, você vai entrar água, enfim, ver se a gente consegue dormir um pouquinho agora também, pra descansar, que a gente tá muito cansado, esgota muito, né, fisicamente, emocionalmente, então a gente vai tentar descansar um pouquinho, mas por enquanto tá tudo bem, tá, só de não escutar os barulhos, eles falaram que lá pelas seis da manhã, quando ele estiver passando por nós mesmo, a gente vai escutar o barulho como se fosse um trem passando, e que por causa da pressão do furacão, nosso ouvido vai sentir a pressão, eu espero que não seja isso, eu espero que a gente não tenha que passar por isso, mas, vamos ver, por enquanto tá tudo bem, então essa atualização da meia-noite e quarenta, vamos ver como que vai ser mais tarde, eu vou atualizando vocês. Pessoal, tô falando bem baixinho, porque tá todo mundo dormindo, eu não tô conseguindo dormir, eu tô muito tensa, eles falaram que vai chegar daqui três horas, ele tá vindo mais devagar ainda, o que é mais perigoso ainda, quanto mais devagar ele vier, mais tempo ele fica em cima da ilha, ou seja, mais tempo de destruição e devastação, tô muito tensa, a gente vai ouvir um barulho tão grande, eu tô com muito medo de escutar esse barulho, então eu não tô querendo dormir, eu vou conversar com vocês, tá, sobre o que eu tô sentindo, até pra o Reino do Futuro lembrar disso, tá todo mundo com muito medo, e tá todo mundo no mesmo barco que a gente, caiu a ficha direito ainda, eu tô vendo já, os coqueiros tão barulho lançando que nem papel, tem uma janela ali do lado, a gente tá vendo, eu só não vou chegar perto dela, porque dá muito medo de chegar, e sei lá, vai alguma coisa voa pela janela, dá muito medo, porque eu não sei o que esperar, ninguém sabe, a ilha nunca sentiu um categoria 5, então ninguém sabe o que esperar, mas é isso, vou ver se eu consigo dormir um pouquinho, porque aí quando ele chegar mesmo, e os barulhos estiverem altos, aí que eu não vou conseguir dormir mesmo, né, então eu vou tentar dormir um pouquinho, ver se eu consigo, eu tô com muita dor de cabeça, e vamos ver. Gente, olha esse vento, olha a intensidade desse vento, olha que rápido que ele tá vindo, na janela, olha isso, nem tá na parte... Ele chega a entortar o metal ali fora. Olha ali, gente, isso daqui é um aspirador de água, tá entrando muita água aqui debaixo, então eles tão aspirando a água agora, pra tentar não acumular água aqui, não inundar aqui, então eles tão aspirando agora a água. E também já tão aspirando em outro lugar, tá escutando as perguntas? É, no banheiro tá lotado de água também, mas olha isso, olha a intensidade do furacão Irma chegando. Nossa, dá muito medo. Nossa, o que que é isso? As oito ainda vai ficar mais forte. Então agora é seis da manhã, gente, as oito vai tá muito pior que isso, olha. A gente vai pegar depois do olho, olha isso. Olha a velocidade disso. O que que é isso? Gente, eu tô tremendo, dá muito medo. Tô com muito medo. Nossa, agora a gente vê que a gente não é nada perto da natureza, olha isso. Eles tão aspirando água, gente, tá entrando muita água. Olha ali na porta, gente, tá entrando muita água. Eles tão tentando aspirar, tá vindo muito forte. Tá cada vez ficando mais pior o vento, tá muito, muito forte. E ele tá vindo nessa direção aqui, ou seja, ele tá fazendo muita pressão nessas janelas aqui. E é aqui que a gente tá, gente, não tem pra onde correr, a gente não tem pra onde ir. Se a gente descer lá embaixo, já tá inundado, não tem pra onde ir. Que medo. Ele tá abrindo a porta, gente. Ele tá vindo muito rápido, tem que tá até abrindo essa porta. A água não para de entrar, tá muito forte. Por favor. Muita oração, é só isso que a gente pode ter agora, é só isso que pode ter agora. Eu tô tremendo, gente, eu tô tremendo. Eles tão colocando fita adesiva agora na porta, porque não tá dando, a água não tá contendo, tá entrando muita água. Então eles tão colocando fita adesiva agora. Olha isso, gente, olha a intensidade desse vento. O metal lá de fora parece papel. O metal lá de fora parece papel. Vambora, vambora, vambora. Aham, vambora. Tá quebrando, gente, tá quebrando os vidros, gente, os cachorrinhos. Eu acordei e eu senti uma coisa diferente. E eles já começaram a latir, eles já sabiam. Eles já sabiam, eles sabem de tudo antes. Então a gente tá ajudando a cuidar deles agora. Eu tava dormindo e eu senti uma pressão muito forte, era uma coisa muito diferente que eu nunca senti. Era uma coisa, não sei, foi muito estranho. E, sei lá, uns 30 segundos depois os cachorros começaram a latir feito loucos e eles sabiam que tava chegando. E logo depois a gente já começou a escutar os barulhos, os ventos. E é uma coisa aterrorizante. Dá muito medo e eu tô tremendo. É muito forte o barulho, o barulho é muito forte. Parece que tem um trem passando, parece que tá tudo caindo. E é 6 da manhã, então às 8 da manhã vai ficar bem pior. E a gente tá tendo que tirar as águas, tá entrando tudo água aqui. A gente tá com os aspiradores pra tirar as águas, então tá... Tá muito complicado ainda, é 6 da manhã. E ele tá passando bem devagar, então é previsto que ele ia ficar aqui por muitas horas ainda. Ó, gente, acabaram de ligar as luzes 6 e 19 da manhã. Tão mandando todo mundo acordar pra ficar em alerta, né, caso a gente tenha que sair daqui. Tá entrando água lá de baixo. Tá entrando água do segundo andar e eles estão tentando aspirar, mas é 6 da manhã ainda. E vai até meio dia, uma da tarde. Então tá meio complicado. Olha todo mundo aqui. Realmente parece que tem um trem passando agora. Parece. Parece que tem um trem passando e... Tá todo mundo nessa, né. Todos estudantes aqui, estamos todos juntos, todos ficamos aqui, então... A gente tá todo mundo junto nessa, um ajudando o outro. É uma família, então a gente tá nessa. Gente, eles estão colocando madeira agora na porta pra proteger, porque o vento tá muito forte. Tá abrindo a porta, então eles estão instalando madeira. Pro vento não poder abrir a porta, assim. Eles estão aproveitando agora um olho, né. É. Estão aproveitando pra fazer no olho, que o olho fica tranquilo. É. E logo vai voltar a segunda parte pro acampamento, que eu vou colocar agora. Exato, a gente tá no olho agora, então a gente tá colocando tudo aqui, ó. Tá todo mundo ajudando a gente a colocar as coisas. É muita gente ajudando, gente. A gente tá uma família mesmo, tá todo mundo com medo, mas tá todo mundo ajudando. Olha como tá encharcado o chão. Essa é a situação agora da escola, tá entrando tudo água aqui. A gente tá aspirando tudo, a gente tá colocando toalhas, mas não para de entrar água. O chão inteiro tá molhado, olha isso. E tá uma correria, tá todo mundo se preparando porque tá no olho do furacão agora. 7h57 da manhã, acho que não vai dar pra vocês verem. A gente acabou de passar pelo olho do furacão. O olho do furacão é a parte mais calma do furacão. Então é a parte mais perigosa. Por quê? Porque passa pelo olho e aí as pessoas acham que não tem problema. Elas acham que pode sair lá fora. E tava assim, realmente você acha que, nossa, acabou o furacão, sabe. Eu posso sair lá fora, não tem mais nada. E de repente ele começa de novo com tudo, com tudo. É assim, vem uma coisa e ele começa com tudo. E ele começou agora, tá a ver, é muito forte, sério. Tá tipo, extremamente forte. A gente tá em contato com vários amigos da ilha. Umas pessoas no dormitório ficaram lá e elas tiveram que ser evacuadas enquanto tava no olho. Elas tiveram que correr pra cá no olho, que quando fica um pouco mais calmo. Porque o apartamento deles começaram a alagar, o telhado do apartamento também foi embora. Então as paredes tremem, parece que você tá no olho. No banheiro, a água, a água fica tremendo. Tá tudo tremendo, você se sente. O que a gente tá sentindo, não dá nem pra explicar. Eu tô tonta, com enjoo. Parece que você fica numa montanha-russa o tempo todo e você tá sendo jogado pra lá e pra cá. Porque tudo treme, o chão treme. E é muita pressão. Quando o olho passa, eles já avisaram a gente que era pra tomar cuidado. Que a pressão ia ficar como se você estivesse no avião. E a pressão ia ficar bem assim no ouvido. No momento tem quatro pessoas que estão perdidas. A gente não sabe onde elas estão. A gente tá tentando procurar elas. Enfim, gente. Nem desejos pra ninguém. A gente tá vivendo um pesadelo. Vocês não estavam aqui fisicamente, mas estavam aqui com a gente. Então, por isso eu vou ser eternamente grato. O Davi foi ali ver se eles precisavam de ajuda pra tirar a água. Oito da manhã. A gente daqui vai até meio-dia ainda, com os ventos fortes. Vamos ver como que tá aqui, galera. Nossa. Ah, minha nossa. Os coqueiros estão todos... Agora ele tá indo no sentido contrário. Nossa, poste caído. Coqueiro caído. Nossa senhora. Tá tudo destruído. Furacão tá voltando agora, gente. Olha esse carro como mexeu tanto. Olha, tudo diagonal. Olha todos os diagonais, meu Deus. Nossa. Nosso carrinho ali. Olha só, gente. Gente, os coqueiros... Agora o vento tá acalmando um pouco, mas olha só o que ele fez até agora. Olha como ele... Olha os postes caídos. Caído pra lá também. Tá tudo caído. Tomando café da manhã, ó. Nesse cuirre que vocês viram a gente comprar. E o brownie. Cadê o brownie? Brownie. Esse é industrial, mas é bom. É industrial, mas... Esse a gente já provou. Não é que nem comida enlatada. É melhor que comida enlatada. Então a gente vai comer o nosso cafezinho da manhã agora e esperar. Que horas são agora? Acho que é nove já. Nove. É oito e cinquenta e dois. Nove da manhã tem umas três horas aí. Dá um pedacinho do bar, bebê. Tá me filmando? Aí bem quando você filma é quando eu tô pedindo comida. Sempre comida. Vamos tirar uma foto agora, porque eles vão publicar na página da AOC. Para os nossos pais verem que a gente tá seguro. A gente acabou de tirar a foto. Tá todo mundo vindo aqui para tirar a foto, para mostrar que a gente tá seguro. Olha isso. Nenhuma árvore tem folhas mais. Nenhuma. Olha isso. Vocês não vão conseguir ver daqui, eu acho. Mas olha como o mar tá. Olha o nível do mar. Tá extremamente alto, mas acho que não vai dar pra ver daqui. Olha, eu não sei se vocês conseguem ver, mas tá vendo esse prédio aqui? Essas partes? Tá tudo destruído. É um hotel perto de casa, tá tudo destruído. Aqui ele também não vai dar pra ver agora, mas tá tudo destruído. Gente, olha isso. Vocês lembram no vídeo anterior? Olha aqui. Tudo destruído ali. Tudo. Olha, tudo nos carros, reposte. Nossa, olha aquele carro ali, pegou o poste, tá destruído. Olha ali. Vocês lembram que a gente tinha feito o vídeo ali, mostrando a porta que eles colocaram ali? Quer dizer, a madeira que eles colocaram na porta? Não tem mais madeira. Olha o telhado ali, sem nada. Nossa. Olha, e tiraram a lona. Tirou a lona do patio ali, ó. A gente tá esperando pra ter uma atualização, pra ver como que tá lá fora. Ainda tá todo mundo em lockdown, ninguém pode sair daqui de dentro. E a gente vai ter que ficar mais uma noite com certeza aqui, que tá tudo alagado. E a gente não tem ideia ainda da destruição lá fora, porque a gente não tá conseguindo contato com ninguém, família, amigos. Não tô conseguindo atualizar vocês. E eu imagino a agonia que deve estar todo mundo pra saber a notícia da gente. E dá muito desespero na gente não poder atualizar vocês. Então a gente tá aqui sem saber o que aconteceu. A gente vê pela janela. Mas é limitado, né? A gente só consegue ver aquilo que eu já mostrei pra vocês. E a gente não sabe como que tá o resto da ilha. Pelo que a gente viu aqui, eu tenho certeza que o resto da ilha deve estar devastado. Mas a gente ainda não tem ideia do que tá lá fora. Vai cair mais a ficha quando a gente puder sair e ver realmente o que aconteceu. Ver como que tá a nossa casa, tudo, enfim. Essa atualização do momento. Tá esperando o tio. Ele vai falar daqui a pouco. Ele vai dar uma atualização da ilha, tudo que aconteceu. Então a gente tá aqui só esperando, tentando matar o tempo pra passar rápido. Porque vai ficar mais um dia aqui. A gente tá ajudando agora a tirar todos os lixos da faculdade. Tem muito. E eu não consigo nem falar. A destruição desse lugar. Olha a destruição disso. Olha. Ali não tem mais rua. Olha o tamanho dessas águas. Olha o tamanho dessa onda. Tá muito forte o vento. Nossa, aquele prédio tá totalmente destruído. Olha gente, a gente não pode ir pra casa. A gente mora ali. E essa é a rua no momento. Essa é a rua, vai até lá, formou um rio. Não tem como passar. Ninguém vai e ninguém vem. A gente acabou de ver agora como tá nosso apartamento e nosso prédio. E a gente tá tudo. Tudo quebrado. Tudo. A gente vai ter uma reunião agora pra decidir o que vai acontecer. A gente tá perdido. Agora é oito e meia da noite de terça-feira. Por acampação por aqui hoje. Então a gente vai ter uma reunião agora. Olha quantas pessoas estão indo lavar a gente agora pra ver nossa casa. Pra gente ver como que ficou. A gente tá indo agora. A gente vai ter uma reunião agora.